Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do Altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. A Palavra de Deus que nos é proposta neste domingo leva-nos a refletir sobre o protagonismo que Deus e as suas propostas têm na nossa existência. Sugere que a nossa vida não pode ser lida exclusivamente à luz dos critérios deste mundo. Ela atinge o seu sentido pleno e total quando, pela ressurreição, desabrocharmos para o homem novo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Palavra da Salvação O lugar em que Jesus pronuncia as bem-aventuranças na narrativa de Lucas não é a montanha, mas o lugar plano, pois o topo da montanha é lugar de oração, de contato com o Pai. Por isso Jesus desce a montanha para instruir seus apóstolos e discípulos. Nesse sentido, o relato de Lucas é diferente do de Mateus, no qual o discurso das bem-aventuranças é pronunciado por Jesus no topo da montanha. Para Lucas, descer a montanha significa se colocar próximo dos ouvintes e no mesmo nível deles. Na concepção desse evangelista, os bem-aventurados são aquelas categorias de pessoas capazes de acolher e seguir Jesus durante seu ministério, viver segundo seus ensinamentos e se deixar tocar pelas suas ações libertadoras. No evangelho segundo Lucas, as bem-aventuranças são proclamadas logo após o chamado dos primeiros discípulos. Esse ensinamento é para eles. Em sua pregação, Jesus declara que os bem-aventurados que se puseram no caminho de seu discipulado serão acolhidos no reino de Deus. Em Lucas, a pobreza, a fome, a aflição, a perseguição por causa da justiça, caracterizam a situação existencial concreta dos discípulos. O reino dos céus pertence àqueles que sofrem porque abraçaram o projeto do reino de Deus. Por isso, serão saciados, consolados e acolhidos pelo próprio Deus. Eles são os verdadeiros destinatários da bênção divina. A recompensa será grande para todos os que sofrem por testemunhar a fé em Jesus Cristo. Somente o relato de Lucas apresenta as expressões Ai de vós, que são o oposto das bem-aventuranças. Os que não serão abençoados são todas as categorias de pessoas que se opõem à missão de Jesus e perseguem seus discípulos. Representam todos a aqueles que depositam sua confiança nos poderes deste mundo, nas riquezas e no poder. O discurso de Jesus deixa claro que a felicidade fora do reino de Deus é passageira. Reconhece, porém, que os ricos e poderosos deste mundo não estão preocupados em entrar na dinâmica do reino de Deus. Não obstante, Jesus adverte que os êxitos neste mundo podem terminar em fracasso e culminar com a perda definitiva da alegria e do consolo verdadeiros. O caminho das bem-aventuranças é o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. É nele que reside a verdadeira bênção e felicidade. Oremos Pai dos pobres, Deus de misericórdia, bendito sejas pela esperança que revelas aos pobres, aos pequenos e a todos os feridos da vida, aqueles que a sociedade despreza e negligencia. Tu oferece-lhes a felicidade do Teu reino. Tantos companheiros à nossa volta andam à procura da felicidade e não sabemos como os ajudar. Ilumina-os com o Teu Espírito. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do Altar, Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Amém. 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 Amém.